Olá, meu nome é Igor, eu sou o consultor técnico de automação e metatólica do MeuPet. Hoje eu vou mostrar pra vocês um colaborativo de 6 eixos da 1.4M. Vou mostrar como é prático a programação dele pra você estar aqui com o meu projeto. Então, rapidamente eu consigo acertar alguns pontos. E basicamente o modelo vai iniciar apertando o dedo. É esse volume que a gente faz, que a gente utiliza no nosso curso de robótica industrial. A gente vai estudar uma introdução automótica. Primeiro que você aprende a programação da ONU, aqui no Centro Externo de Automação da Piroteca de Tomassi, em Campinas. Um abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL